Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, 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 você tem, não, não se tem Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, 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 você tem mel nesse trem Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, 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 você tem mel nesse trem Primeira vez que provei, eu já me apaixonei Esse seu corpo tem mel e nele me lambuzei Sua doçura me fez todo dia te querer Minha glicose subiu, me viciei em você E hoje eu vou beber, te levar pra namorar Eu vou te pegar gostoso e fazer o tcha-tcha-tcha Tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, 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 você tem mel nesse trem Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, 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 você tem mel nesse trem Primeira vez que provei, eu já me apaixonei Esse seu corpo tem mel e nele me lambuzei Sua doçura me fez todo dia te querer Minha glicose subiu, me viciei em você Ao som de Clever e Cauã Te levar pra namorar Eu vou te pegar gostoso e fazer o tcha-tcha-tcha Tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, 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 tem você tem mel nesse trem Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, 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 tem você tem mel nesse trem Eu vou te pegar gostoso e fazer o tcha-tcha-tcha Vambora! E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá sovindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando Só vai dar eu e você Pra gente então fazer Bora! Bora mexer Não sei o que é que esse tal de paraberê não Mas é bom demais E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa Vai ficar doidinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo Eu quero tchuu Eu quero tchuu Eu quero tchuu Eu quero tchuu É isso aí galera Esse é o novo hit do João Lucas e Marcelo Tchuu Quer dançar Uma mina me chamou Disse faz o tchuu Tchuu Perguntei o que é isso Ela disse Eu vou te ensinar É uma dança sexual Em Goiânia Não pegou Em Minas explodiu Tocantins já bombou No Nordeste as mina faz O verão vai pegar Então faz o tchuu 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 O Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo Eu quero tchuu Eu quero tchuu Eu quero tchuu Tchuu Eu quero tchuu Eu quero tchuu Eu quero tchuu 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 Cheguei na balada doidinho pra biritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz o tchutchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar É uma dança sensual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, Tocantins abombou No Nordeste as mina faz, no verão vai pegar Então faz o tchutchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero tchutchá, eu quero tchutchá-tchutchá Cheguei na balada doidinho pra biritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz o tchutchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar É uma dança sensual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, Tocantins abombou No Nordeste as mina faz, no verão vai pegar Então faz o tchutchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchá Eu quero chau, eu quero chau, eu quero ti. Tchá, tchá, tchutu, tchá, tchutu, tchá, tchutu, tchá.